Criseide tem 50 anos e pesa 135 quilos. Sofre com problemas cardíacos e pressão alta. Há quatro meses quebrou o braço direito em duas partes e precisa fazer uma cirurgia para reparar a fratura. No que eu fui tentar voltar o pé para o lugar na sandália, aí eu caí. No que eu caí eu já vi que eu tinha quebrado o meu braço. A dona de casa foi para uma UPA de Senador Canedo e lá encaminharam para o Hospital Santa Lúcia, em Goiânia. Na mesa de cirurgia, disseram que não poderiam continuar o procedimento. Ela corre riscos por causa da obesidade e precisa de uma UTI, mas lá no hospital não há este suporte. E para fazer a cirurgia tinha que ter um suporte de UTI para mim, por causa do excesso de peso que eu tenho. Tem que ser anestesia geral, só local não dá, né? Para tentar agilizar o processo, ela fez exames por conta própria. Já gastou 300 reais. Mais que isso, a família não consegue pagar. E a mulher corre o risco de perder os movimentos da mão se não operar. Tem risco de infecção? Tem risco de infecção no meu braço e ele disse que ia perder o movimento da minha mão e disse que tudo. O pedido de cirurgia da Criseide está na regulação do SUS. Enquanto isso, a vida em casa é difícil. Ela que já tinha dificuldades antes por causa do sobrepeso, agora com o braço quebrado, o sofrimento é dobrado. Por causa da dor, ela não consegue dormir na cama e improvisou uma rede no quarto. Nas simples tarefas do dia a dia, precisa da ajuda do marido e do filho. Minha vida virou uma bola de neve devido a que eu, que sou o provedor dentro de casa e eu tenho que tomar de conta de um tudo. Graças a Deus, nós temos um filho muito bom que ajuda a nós. E está difícil, viu? O senhor vê a sua mulher sentir dor aqui? Como é que é? Não é fácil, não. A família sente na pele o descaso. Tem exame aqui, olha, que custou 280 reais. E eu não tenho caldo de sorriso. Se tivesse dinheiro, pagava a cirurgia nessa forma? Com certeza. Eu gosto muito dela e eu não gostaria de ver ela assim, sofrendo desse jeito toda a vida, não.